Cássio, é notório o potencial de desenvolvimento aqui do sertão. Como é que você avalia esse trabalho de interiorização da feira feita aqui pelo Sebrae? É muito importante. Quanto mais você descentraliza e, sobretudo, leva para o interior essas oportunidades, aumentam as chances de desenvolvimento através de iniciativas empreendedoras. Então, o Sebrae é um órgão importantíssimo, vinculado à micro e pequena empresa brasileira e a iniciativa é extremamente positiva e louvável. E queria também que você fizesse uma avaliação do potencial de desenvolvimento de Patos, como uma cidade já, uma região metropolitana, que aglutina não só cidades aqui, mas também de outros estados. Patos tem uma posição geográfica importantíssima. Patos é a principal porta de entrada do semiário do Paraibano e tem, obviamente, um potencial de crescimento. Se você olha nesses últimos 20, 30 anos, a transformação que a cidade experimentou é algo fantástico. Estamos lutando pelo ramal Piancó do eixo norte da transposição. Isso representa a chegada de água do São Francisco para o complexo de Coremas Maim d'Água e, naturalmente, estabilidade hídrica para toda essa região. Porque um dos fatores limitantes para o crescimento de toda essa parte territorial do Nordeste e da Paraíba, naturalmente, é a escassez de água. E a nossa prioridade é também trazer uma solução para isso. Além do mais, no aspecto logístico, se Deus quiser, até o final do ano, o governo federal começa a duplicação da BR-230 no sentido Campina Grande e Patos. O projeto é para chegar até Cajazeiras, mas a primeira etapa será de Campina Grande até a Praça do Meio do Mundo, onde o tráfego está mais congestionado, mas o objetivo é levar até o Alto Sertão e, naturalmente, passando por Patos. Então, a nossa preocupação é trazer todas essas infraestruturas. No Vale do Sabugi, em Santa Luzia, o parque eólico também trazendo uma janela de desenvolvimento fantástico. E aí nós queremos, e já estamos tratando com o Ministério das Minas e Energias, garantir a linha de transmissão do sertão. É um linhão de transmissão de energia eólica do sertão paraibano, que também vai beneficiar essa região. E, por fim, as tratativas feitas para o ramal da Transnordestina. Então, o desenvolvimento dessa região passa, naturalmente, por água, por energia, por sistema moldal de ferrovia e rodovia, com logística, e estamos cuidando disso tudo para que, num futuro próximo, o desenvolvimento venha com ainda mais força. Então, o desenvolvimento da Transnordestina, o desenvolvimento da Transnordestina,